Ei pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os instrumentos que eu uso para fazer o tratamento de canal e qual é a minha rotina como especialista em tratamento de canal para fazer, avaliar e concluir um tratamento de canal. Caso você fique com alguma dúvida depois de ver todo esse vídeo, você também pode deixar nos comentários as suas dúvidas porque pode ser tema de um outro vídeo que a gente faça aqui no canal. Então agora presta atenção que eu ouvi te falar etapa por etapa o que é feito durante o tratamento de canal. Para você saber se o seu dente vai precisar de um tratamento de canal ou não, primeiramente você vai precisar de passar por um dentista. Só ele que vai saber avaliar o seu dente para ver se realmente você vai ter necessidade de fazer um tratamento de canal. Eu uso alguns exames para avaliar como está esse nele, se ele está vivo, se ele já está necrosado ou se ele está num processo de calcificação. Isso a gente descobre na primeira consulta de avaliação. Nessa consulta eu pergunto várias coisas sobre o dente, sobre as dores que ela está sentindo naquele dente e normalmente eu pergunto também muitas informações sobre a saúde geral daquela pessoa. Se ela tem algum tipo de alergia, se ela toma alguma medicação, se ela fez alguma cirurgia, se ela tem algum problema que possa interferir durante o tratamento de canal. Essas respostas dessas perguntas são todas anotadas e arquivadas na ficha do paciente. Porque aí eu vou ter o controle daquele paciente e saber tudo sobre a saúde dele, até mesmo antes de fazer qualquer procedimento no dente do paciente. Depois que eu faço essas questões, eu faço a avaliação do dente. Essa avaliação é muito importante, porque eu vou saber qual tipo de dor que o paciente está sentindo, se é dor de frio, se é dor de quente, se ele sente alguma dor quando ele mastiga algum alimento, algum alimento duro, se apareceu alguma ferida, algum inchaço no rosto ou na gengiva. Então, essa fase é muito importante, é um passo importantíssimo para eu saber o que eu vou fazer com aquele dente. Se é um dente que está muito infeccionado, que vai precisar de várias sessões, se é um dente razoavelmente inflamado, que talvez não precise de fazer um tratamento de canal. Então, esse exame é o exame clínico, é o exame que eu vou fazer uma total avaliação daquele dente antes mesmo de fazer qualquer procedimento nele. Nessa etapa, eu normalmente utilizo uma sonda, que é um instrumento que a gente utiliza para ver se existe alguma cavitação, alguma coisa que possa estar interferindo naquela gengiva. Eu utilizo também o espelho clínico, que é um micro espelho que a gente utiliza para colocar, para visualizar dentro da boca. E eu utilizo também uma pinça. A pinça é para tirar algum fragmento que esteja dentro da boca, algum algodão que eu possa precisar de levar para secar algum dente. Eu utilizo também uma pinça para o exame clínico. Depois que eu determinei que realmente aquele dente precisa de um tratamento de canal, com as perguntas e com o exame clínico, o próximo passo vai ser anestesiar o paciente. Muitas das vezes, as pessoas morrem de medo dessa hora. Realmente, é bem desconfortável e infelizmente a gente tem que anestesiar, porque não tem como fazer um tratamento de canal se anestesia. Porque é um procedimento demorado, delicado e pode incomodar um pouco quando a gente vai mexer no nervo do dente. Então, realmente, precisa de anestesiar. Não tem outro a sair. Normalmente, para anestesiar, primeiramente, eu utilizo o anestésico utópico. É um anestésico em forma de pulmada. Para aplicação da anestesia, eu posso utilizar dois tipos de agulhas. As curtas e as longas. Mas não é porque ela é maior, é porque você vai sentir mais dor na hora da aplicação da anestesia. Depois da anestesia, a gente vai remover a cárie para abrir aquele dente para a gente acessar os canais. Eu utilizo uma broca para conseguir acessar os canais. Pode ser também que o dente já tenha vindo de outro dentista com curativo. Vem a hora de colocar o isolamento. O isolamento absoluto é aquele que a gente usa para fazer o tratamento de canal. Se você não sabe o que é isolamento absoluto, já tem vários vídeos aqui no canal, onde eu te explico o que é o isolamento absoluto. Vou deixar na descrição do vídeo, os links dos outros vídeos que eu falo sobre o isolamento absoluto. Mas na verdade, o isolamento absoluto, eu vou utilizar um grampo. Esse grampo vai ficar preso no dente. Ele é de metal. Esse grampo, ele vai apoiar o lençol de borracha. O lençol de borracha é esse material que a gente coloca para isolar o dente do resto da boca. Ele evita que a pessoa acabe engolindo algum instrumento, alguma medicação. E também ele conserva a limpeza do dente que a gente está fazendo o tratamento de canal. O lençol, ele vai ser seguro pelo arco. Esse arco, ele tem vários modelos. Qualquer um vai ser da mesma eficiência para manter o dente isolado. Dependendo do dentista, ele vai poder utilizar o de metal ou o de plástico, de acordo com o que ele se adapta melhor. Normalmente, o isolamento absoluto é feito logo depois de acessar os canais. Primeiramente, você remove a cárie, consegue abrir o dente para depois você fazer o isolamento. Agora, preste atenção. O seu dentista, quando fez tratamento de canal, ele colocou isolamento absoluto? O que? Se ele não colocou, saiba que é obrigatório utilizar o isolamento absoluto para fazer um tratamento de canal. Deixe aqui nos comentários se o seu dentista não utilizou o isolamento absoluto para fazer o seu canal. Depois de fazer o isolamento absoluto, a gente vai começar a mexer dentro do dente. Quando a gente mexe dentro do dente, a gente precisa de colocar algumas medicações que vão limpar aquele dente. Ele realmente vai dissolver toda a matéria orgânica, todo aquele material podre que está dentro do nervo. Eu utilizo o hipoclorito de sódio a 5%. Ele dissolve todas as matérias orgânicas, todas as bactérias e faz uma ótima limpeza no dente. O hipoclorito de sódio é utilizado por vários endodontistas, mas também existem endodontistas que utilizam clorexidina, que é um antibiótico. Tem endodontistas que utilizam soro fisiológico, associados com EDTA, que é uma outra medicação que a gente utiliza na endodontia. Então, existem várias formas de limpar o canal do dente. Quando eu coloco o hipoclorito de sódio no dente, eu utilizo uma seringa descartável. Essa seringa tem uma pontinha que eu utilizo ela para levar o hipoclorito dentro do canal. Junto com o hipoclorito, eu utilizo também as limas. As limas vão fazer a raspagem do dente, a raspagem de toda aquela matéria infeccionada por bactérias que estão dentro do dente. E existem vários tipos de limas. Normalmente, o paciente pensa que são agulhas que a gente está utilizando, mas são instrumentais. As limas têm vários modelos. Tem as limas rotatórias, tem as limas manuais. E existe uma infinidade de marcas e tipos de limas. Elas são muito finas. Então, é muito importante o dentista ter muito cuidado na utilização delas dentro de canais muito estreitos ou dentro de canais com curvas. Porque pode acontecer de fraturar uma lima dentro do seu canal. E a gente odeia quando acontece isso. Depois de limpar muito bem o dente, pode ser que ele precise fazer um curativo no dente. Se tiver que fazer curativo, a gente normalmente usa também medicações próprias para colocar dentro desse dente. E quando a gente vai fazer o curativo, a gente usa algodão para reter essa medicação dentro do dente. Caso a gente vá terminar o dente na mesma sessão, que pode ser que aconteça isso, Existem dentes mais fáceis de fazer, com uma raiz, duas raízes apenas. Então, o tratamento de canal é bem mais rápido. Pode ser que você termine com uma sessão apenas. Se você for fazer a obturação do dente na mesma sessão, você não precisa de colocar o curativo. Então, a gente já passa para a próxima etapa, que seria a obturação do canal. A obturação do canal, nós vamos utilizar uma massinha, tipo uma pastinha, que a gente fala de cimento hedodôntico, juntamente com esse material aí. Esse material é a guta percha. A guta percha, ela é um material como se fosse uma borracha. Ela é bem macinha, só que ela serve para tampar o canal que ficou vazio depois que a gente removeu o nervo. Para a gente ver se essa guta percha ficou certinha no lugar que a gente quer, a gente tira vários raios-x durante a sessão de tratamento de canal. Depois que a gente tem certeza que o cone de guta percha está na posição certinha, a gente coloca aquela pastinha, que é o cimento hedodôntico, juntamente com o cone de guta percha. E comprime bastante esse material todo dentro do canal do dente. Para a gente tirar o excesso que sobrou desse cone, eu utilizo o isqueiro. A gente esquenta o instrumental e corta esse cone, o excesso, para a gente conseguir depois fazer uma obturação nesse dente. Depois que esse material todo ficou dentro do dente, bem apertadinho, a gente pode colocar uma restauração final, ou até mesmo um pino, coroa e tudo mais que precisar de fazer depois para restaurar esse dente. Mas isso não quer dizer que acabou a história desse dente. Caso esse dente tenha alguma infecção no osso, ele precisa de ser controlado ainda alguns meses, radiograficamente, para ter certeza que o tratamento de canal foi eficiente, não vai dar problema e não vai precisar de nenhum outro tratamento ser feito para recuperar essa raiz. Quando isso acontece, eu normalmente peço para a pessoa voltar depois de três meses que foi feito o canal e avalio. Se for necessário, a gente tira mais um raio-x depois de mais seis meses a um ano. Eu recomendo todas as pessoas que fizeram o tratamento de canal radiografar pelo menos uma vez ao ano o dente que foi tratado o canal, para ver se não surgiu nenhum problema nessa raiz. Agora que você sabe quais os instrumentais que a gente utiliza no tratamento de canal, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que precisam de fazer o tratamento de canal. Ou clica no like, porque as informações vão chegar a mais pessoas que precisam também saber como é feito o tratamento de canal e tirar suas dúvidas sobre esse tratamento. Fiquem com Deus, beijos, tchau!